Estas imagens que estão repercutindo nas redes sociais mostram uma tartaruga verde sendo levantada e sacudida como um troféu. Ela é retirada da água pelo homem e colocada no casco de uma lancha que estava em uma praia de Arraial do Cabo, na região dos lagos do rio. Repare que um dos homens ainda debocha do animal e beija o casco de proteção. Agora, em outras mãos, o bicho se debate assustado. E, mais uma vez, a tartaruga é beijada e tocada pelos homens que se divertem com a cena. O crime ambiental aconteceu nesta área, conhecida como Enseada da Praia do Forno. O local é bastante conhecido pela presença dos animais marinhos. Diante da denúncia, a Guarda Ambiental e Marítima da cidade trabalha para tentar identificar os envolvidos. As imagens chegaram até a Guarda através de denúncia anônima, alguns dias atrás. A partir da chegada, a gente iniciou um processo de investigação. Após a repercussão dos fatos, o aparecimento dos indivíduos na mídia, um daquele grupo já se identificou como responsável e ficou de nos procurar nos próximos dias. Já claro que a gente salvou dados, caso necessário ele não compareça, a gente tem como chegar até ele. Mas, nesse momento, a gente já tem o canal, a pessoa já foi identificada pelas nossas equipes. E agora é uma questão somente de tempo, que é hábito a gente fazer todo o trâmite legal, que é a emissão de notificações e a multa em si, já pelo fato ocorrido. O agente da Guarda também comenta sobre os movimentos bruscos que o animal sofreu com a ação humana. Já vem o dono psicológico do animal. Porque você foi retirado do seu habitat, você foi balançado, feito um brinquedo. Quando você interfere, você já leva risco ao animal. Você pode estar passando para o animal uma doença que é típica do ser humano. Ou você pode estar passando para o ser humano uma doença típica do animal. A gente fala muito sobre isso, inclusive a questão da alimentação de aves. Nós temos o problema da gripe aviária e as pessoas ainda mantêm esse erro de alimentar as aves. Então, assim, já não tem nem o mal mais. Aí nós temos um risco sério à saúde, então essas atitudes têm que modificar. As leis foram criadas para essa segurança existir. Situação parecida aconteceu na praia de Imbetiba, no município de Macaé. As imagens também registradas pelos banistas, uma tartaruga marinha foi colocada na areia. A cena despertou a atenção de curiosos que tocavam e tiravam fotos do animal. Essa prática ilegal de pegar um animal desse para tirar fotos, a gente está fazendo com que esse animal fique com medo. Esse animal reconheça que essa área não é uma área segura para estar. Então a gente acaba tirando a liberdade desse animal em um local que seria apropriado para eles. Então, por favor, evitem de fazer esse tipo de atividade. É crime, multa de 5 mil reais se a fiscalização pegar. E ainda podemos fazer com que esse animal sofra no seu hábito alimentar e principalmente deixe de visitar o nosso litoral. A gente precisa respeitar bastante esses espaços. Se nós vamos estar usando o meio natural como substância, como algo que a gente ganha vida, como manter isso saudável? Como manter a sua empresa saudável? Como manter a nossa natureza saudável, que ela passa a ser a nossa empresa de trabalho? Então, cada vez que a gente comete esse erro de interferir, de mexer no que está ali quietinho no lugar dele, a gente cria para a gente mesmo empecilhos, para a gente poder usar de uma forma saudável. E acaba prejudicando o turismo local, porque aí o meio ambiente começa a ver o turismo como algo que não é legal, caso a gente faça dessa forma. A proteção da fauna é garantida pela Constituição Brasileira. A legislação diz que é proibido caçar, tocar, matar e ter esses animais silvestres sem permissões. O IBAMA é o órgão responsável pelas permissões. E o descumprimento vai de pagamento de multa até cinco anos de prisão. Para todo mundo andar legal, para ser bom para o meio ambiente também, a visita tem que trazer benefício. É bom que ela traga um benefício. E hoje, qual é o benefício? O benefício social. Mas sem a preservação ambiental, sem os animais, a fauna e a flora ali preservada, acabou todo o atrativo que nós temos para oferecer para o turista. Então, acho que é muito isso. A gente respeitar para a gente poder colher todos os frutos que a natureza tem para nos fornecer. Obrigado. 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 Obrigado.